Barreira do Inferno Barreira do Inferno Barreira do Inferno Senta o lançamento da Barreira do Inferno Ali ficam uns foguetes Exemplar de foguetes de lançamento O Brasil anda em busca da fabricação de bons foguetes Para enviar satélites Seguimos para a Cal Passamos Barreira do Inferno Agora acabamos de cruzar a fronteira Barreira do Inferno Depois da barreira do Inferno Depois da barreira do Inferno Capitão Bede, estresse, capital No! 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 E aqui é a praia da Via Costeira, é só visual eu acho, se dá banho aqui embaixo, é uma praia da Via Costeira Então, aqui em Natal Aqui no Rio Grande do Norte, a praia combina com escada, né? Mas é bom, fazer um exercício a mais Nossa, olha a erosão que está fazendo aqui E a erosão E ainda tem que descer mais, se quiser chegar na água Ah, é bonito, hein? Muita gente aqui lá, curtindo essa brisa Ah, lá é o Morro do Careca, Lila? Tá bom, então Confirmado, lá é o Morro do Careca Praia de Ponta Negra Praia de Ponta Negra Praia de Ponta Negra Praia de Ponta Negra, a famosa Praia de Ponta Negra Olha só, bom dia gente, olha nós estamos, retornamos aqui hoje Nesse espaço aqui, à beira da Praia de Ponta Negra, aqui em Natal Pra fazer o nosso café da manhã Nós dormimos num posto muito pequeno essa noite Não podia, não dava pra fazer o café lá Então seguimos pra cá, e olha lá, o Vivaldinho Bom dia aí, Vivaldinho Bom dia galera, vamos tomar um cafezinho de milho? Vamos tomar café nesta beira, aqui Olha o sol tá refletindo na água, então tá difícil de mirar Aqui tá tendo aulas, né, de... O cafézinho fica pronto E daí seguiremos Ó, tapioquinha pronta A minha já tá pronta Ó lá Tapioca Tudo preparadinho pro café, ó lá O mel O café pronto Vivald tem a tapioca dele já, ó Perfeito Agora uma coisa aqui, ó Ó, vai acabar a manteiga, né Vivald? Tem que comprar manteiga Tem que comprar manteiga e comprar leite Comprar leite Tem que ir no mercado de qualquer jeito Vamos puxar E aqui eu vou tomar um café com essa vista Maravilhosa Tá bom? Acabamos de tomar um café gostoso Feito por mim mesmo E... Tava boa tapioca, gostosa? Vai dar uma energia maior Das galinhas da Sully Das galinhas da Sully E agora, né, a Leila disse que vai lavar louça Temos água ali no balde Nossa bomba, no momento Ela funciona, mas a água não sobe Preciso resolver esse problema É mais uma coisinha Da viagem As partes Vamos ver o que que acontece E... Tá muito bom A gente veio Tomar café ali Ela já mostrou, né Aqui na beira da... Em frente à praia da Ponta Negra De frente para o Morro do Careca Tá lá na frente Tem uma galera fazendo ginástica Aqui perto da gente O Morro do Careca tá lá na frente A água tá tranquila O dia tá bonito Provavelmente só amanhã Vou poder resolver o problema Porque hoje é domingo E... Não vou achar o apoio Creio eu Mas tudo bem Tudo certo A gente sabe Muito bem localizado Mais uma praia Registrando Uma vista linda Olha aqui ondas Paramos aqui para fazer a foto do letreiro E vamos seguir agora para Tomlu Depois de Ponta Negra Vem a Areia Preta Pré do Meio Aqui tem as piscinas Muita gente bem movimentada Nossa, resolveram o seguinte Tem mais piscininhas Olha aqui Olha aqui Sejam aí E aí Vem oarde Vamos ver o que a Kombi vai fazer, vai rodar mais rápido, vai rodar mais um pouquinho. Ah, vocês escutaram, nós ficamos, vamos ver o que a Kombi vai fazer, eu vou rodar mais rápido um pouquinho. Vamos ver, aeólico gameleira, tem gameleira leste e gameleira oeste, mais torres aqui, tem duas paradas, bem aqui pertinho e as outras funcionando. É bonito de se ver, né, esse progresso, essa busca de energia alternativa, que é fundamental para o nosso planeta. Vivaldo resolvendo o problema da caixa d'água, descobrindo o que que era e o pôr do sol aqui em touros, acabando de... Mas nem com papel aí, ó, levado consertando aqui, ó, fez toda uma engenhação para levantar a Kombi, ó. Cara inteligente, arquiteto, 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 e ó, que de nada, ó lá, elevador hidráulico, elevador de couro e nada, ó lá. Resolvido. Resolvido. E ó o sol, que diz que vindo aqui. E tá acabando ali, ó. Dia amanheceu, tá aqui em touros. Os passarinhos cantaram pra nós, já de manhã. Vivaldo dormindo ainda. Vivaldo dormindo ainda. Eu já acordei pra fazer um exercício. Aí a cama. Banheirinho tá aberto. Eu vou poder usar. Vamos acordar, Vivaldinho, vamos. Vamos. Vamos fazer o cafezinho pra nós. Já estamos ligados aqui, ouvindo as notícias do final de semana, que ficamos desligados. Então, aqui é touros. Estão aqui vizinhas, tá comendo paçoca. Já vamos comer melão. Nossa, que grande. Opa, opa. Comendo frutinha todos os dias de manhã. Melãozinho. A partir da província de Buenos Aires até Uruguaiana. E olha que visual que nós temos hoje, ó. Eu ainda acordei cedo, dei uma olhadinha pela janela. Viu o sol nascendo, mas tava cheio de nuvem. Então, não me animou a levantar pra filmar. Poupa dobrada, coisas. Eu dobrei o sol, já. Recolhi tudo o podcast. Vivaldo poder fazer os exercícios dele. Eu já fiz os meus. Então, agora é a vez dele fazer os exercícios. A gente aproveita a cama mesmo pra fazer alguns movimentos da yoga. Olha só, Vivaldo fazendo algumas posturas da yoga. E assim a gente começa o dia. Sempre, todos os dias, nós fazemos os exercícios pela manhã. Eu também faço os meus exercícios da yoga. Faço os exercícios de alongamento. Pra prender fisioterapeuta. E aí, ó. E assim seguimos o dia. Despertado. Agora vamos colocar a cortina pra secar. Ontem tomamos banho aqui na Kombi, porque nós estamos num espaço que não tem banheiro. Então, usamos o nosso chuveiro. Uma excelente semana pra nós. Agora vamos pra passecar a nossa cortina. O que é a nossa cortina? O Brasil tem um vídeo explicando direitinho o que que é esse nosso ponto de encontro. Que todo dia traz uma editoria. Foi um bichinho de musicalidade e brasilidade. Porque afinal, você está na Nova Brasil. Nós jornais... Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Queimando é logo cedo. Olha quando já tá seca. Faz abril todo, porque hoje o sol tá batendo. Forge aqui na nossa cozinha. Onde dá o Valdo. Mas Israel diz que não terá a resposta no momento certo. E mais. Como a diplomacia vai agir... Afeta o mundo dos países do Brasil. Já. Deixei o melão picadinho. Chegou porinho. Essa história não aparece menino, adolescente, na escola, quando briga, que um lhe apurou, que fala assim, acabou a briga, acabou a briga. 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 Exatamente. O Israel vai responder a isso aí. Nossa. Agora a gente vai transformar a cama em sofá. O ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, do governo Lula, de desafeto. Até aí tudo bem. Mas fez um adjetivo maior. Chamou de incompetente. A incompetente você mexe com os brilhos. Que em Brasília todo mundo tem muita vaidade. Você não é chamado de incompetente. E também fica calado, não. Vai ter uma retaliação também do Alexandre Padilha. De alguma forma. A gente tem todos os serviços de um lado. Hoje em algum momento terá essa retaliação. E aí o Atalina já veio a público dizer que isso não vai afetar a pauta econômica do governo, que está tramitando lá no Congresso Nacional. Depois eu coloco a coxa. Diz que não vai falar mais com Padilha, mas vai falar com Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e com Fernando Haddad, que é ministro da Casa Civil. Uma hora de transformação. Cama para o sofá. Esse serviço é do Vivaldo. Todo dia ele faz isso. Porque tem que ter o manejo correto com essa cama. E achar uma meio pesadinha. E o ponto da bola é ele que decide o que vai para o plenário e o que não vai para o plenário. E aí, se por falar em pauta afetada, o Melton Vence tem a ver com isso. Porque afinal, a expectativa é grande nessa semana. Aí, olha lá. Sofá montado. Aumento o espaço aqui para a gente fazer o café. Como todos sabem, o café da manhã é a responsabilidade do Vivaldo. Ele que faz esse café, que é milho torrado. E a gente vai ter que usar banheiro aí hoje. A hora da frutinha. Todo dia comemos melão. Quer dizer, a fruta padrão aqui é o melão. Também é mais fácil ter a gente achar. Às vezes variamos com melancia, maçã. Enquanto escutamos o Nova Brasil. Enquanto escutamos o Nova Brasil. Nossa única informação é através do Nova Brasil. O único jornal que nós acompanhamos diariamente. Agora, a fruta já foi picada. Ela está comendo. Acaba de comer e vai para o pacadinho. Enquanto isso, eu faço exercícios aqui fora da Kombi. Exercícios de alongamento. Acompanhada de cachorrinhos que estão por aqui. Esse aqui é o Serafim. É Serafim? O cachorrinho dela é o Serafim? É cachorro do pessoal da Kombi Paçoca, que está aqui do lado. E eu faço exercícios diante desse mar maravilhoso aqui. O kit para fazer o café da manhã. Então, a gente separou para o nosso espaço. O baú não é tão grande. A gente separou para o kit. Então, porque o café da manhã está tudo junto. No mesmo... Na mesma embalagem. Na mesma embalagem. A terracinha térmica. E a tapioca vai sair da caixinha. É bem repetido agora da caixinha. Tem que ter dificuldade. A gente vai aprender. Pronto. Agora a Val está preparada para fazer café. E é com ele. E eu vou comprando esses exercícios. Para poder... Para tomar café da manhã. E assim a gente segue o dia. Tranquilo. Espaço muito bom. Tudo muito esquematizadinho. Piroca todo dia. Tem que ser consumida com gordura. Essa informação a gente ouviu. E foi atrás. Sabemos muito se é verdade. Mas faz sentido. Como faz sentido. A gente está fazendo. Para evitar problemas por causa de consumir goma todo dia. A gente está seguindo essa orientação. Que é comer com gordura. E enfim. Coloca manteiga e ovo. Na nossa tapioca. Certo? Diariamente. A tapioca com manteiga. E... É o único que a gente tem que ir com a manteiga na tapioca. E o ovo também ser feito com a manteiga. Né, Rivaldo? O ovo. Ovo. Ovo de... Esse ainda é o ovo da casa da Soeli. Mas ele é pequenininho. Você viu, né? Meio pequeno. E a gente usa o leite de hidrolactose. Nem deveria usar leite, né? Mas a gente usa porque estamos viciados em leite. Porque é gostoso. Porque comer gata pioca. Então... Vamos aguardar o café da manhã. Fé está pronto. Agora é a tapioca. O Rivaldo está fazendo tapioca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Não peneira não, viu gente. Pega a tapioca. Não peneira. Mas fica gostoso. Fica ótimo. É. Ou seja, não precisa peneirar. Ele não quer ter trabalho. Mas na realidade, logicamente... Não precisa ter trabalho. Ele que não tem trabalho. Ele fica procurando trabalho. Eu não sou... O senhor é paulista agora para ficar para fazer trabalho? Olha só. Mas eu conheço muito a gente que tem peneira. Viu, senhor Eduardo? E nem é paulista. Viu? E aqui está o leite. Aí já pôs o leite para esquentar. A gente toma meia de leite cada um. E aí está indo. E assim vai. Capricha essa tapioca aí, Viva. Porque essa é a minha. Primeira que sai a minha. Então vamos lá. Olá, nossa amiga Eliane. Olá, Eliane já acordou com tudo. Vai nadar, Eliane. Bora? Bora. Tapioca pronta. Cafezinho já na xícara. Leitinho. Doçado com mel. E o Vivaldo no Guaranapinho. O Vivaldo já que a tapioca aí prepara. Vamos lá, lá. Vou colocar na manteiguinha. E nós vamos lá. Vamos lá tomar o café. Servidos? Não, obrigado. Salve. Depois de um café gostoso, saudável. Eu venho aqui para mudar, mexer um pouco com a história. Mudar não, mexer um pouco. Eu sempre ouvi dizer que São Vicente foi a primeira cidade do Brasil, né? Onde tudo começou. Depois também ouvi dizer que na Bahia, em Cabralha, lá próximo de Porto Seguro. Porto Seguro. Teria sido a chegada, a primeira. Já ouvi falar de Cananeia, como uma possibilidade também. Mas agora a gente chegou aqui em Touros e descobrimos que pode não ser nada disso. Olá. Bem vindos a Tourinho. O Brasil nasceu aqui. O Brasil nasceu aqui. A história é a seguinte. Lá na frente, a gente vai visitar hoje, depois a gente vai mostrar bem de perto. Tem o maior farol, me parece, da América Latina. Não precisa ver direito. A galera deu umas informações aqui que eu não conferi ainda. Mas ele se destaca em termos de tamanho. Está lá na frente. Bom, e lá nas proximidades, existiu a Pedra Fundamental, que é quando os invasores chegam e plantam lá uma bandeira, sei lá o que, e diz que vai mandar. E essa Pedra Fundamental já foi deslocada daí, está em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. Mas o que a gente está sabendo, o que a gente ouviu dizer com muita profundidade é que foi aqui que os invasores chegaram primeiro. E como próximo daqui, nessa direção aqui, a gente está meio perigoso ir, não dá para mostrar. Mas isso aqui tem um barrancão, uma falésia, tipo assim. Então a gente não pode chegar perto porque é perigoso cair com tudo. Mas enfim, tinha uma grande rocha nessa direção, que parecia de longe né. Os viajantes achavam que parecia com touro. E por isso, pelo formato da rocha ser de uma cabeça de touro, a cidade foi chamada de touros. Essa é a explicação que a gente ouviu aqui de moradores. E que tudo começou aqui, Brasil começou aqui, quer dizer, os invasores que mudaram a história dessa terra, que passou depois de ser chamada de Brasil, chegaram primeiro por aqui. na questão geográfica, olhando lá pelo mapa, se o Amir Klink que saiu da África chegou na Bahia, essa galera que saiu um pouco mais de cima, pode ter chegado aqui, faz sentido. Agora, não sei, quem pode discutir melhor isso é a galera de geografia, a galera inteirada nesse assunto. Foi só o que o pessoal falou ontem aqui, levantando essas, colocando essas considerações. e eu estou repassando e fica aberto aí o espaço para opiniões aí. Mas já pensou? O Brasil começou aqui? Será? Depois de algum tempo, a nossa torneira tinha dado um probleminha aí, eu resolvi ontem. E agora, olha... Olha, ele vai lavar a louça com a torneira, gente. Sim, veio lá para lavar a louça. É tão prática da galequinha que eu já vou dizer. Pois é, mas aí a gente tem plano A e B aqui. Quando a torneira quebra, a gente coloca a água no balde. E coloca a canequinha e vai lavando a louça na boa. Funciona bem, então não é problema. Quando não der uma coisa, faz a... A vida segue normalmente a bordo da porta. E nós vamos separar e seguir para... É, agora a gente vai desmontar tudo, depois que acabar a louça, arruma tudo e vai para São Miguel do Gostoso. Agora a gente desmonta a curva. As cadeiras estão para o lado da frente e vai lá para o fundo. É, tá tudo aqui na frente. As cadeiras, balde, meu chapéu de dominguinhos, notebook. E tem essas curtinhas, esses blackout aqui que a gente coloca. A Ju dorme de uma boa. E é assim a nossa vida, deliciosa, a bordo aqui da... Da nossa Kombi Preguiça. É isso aí, vamos nos preparar para a saída. Bom, escovei meus dentes já, na nossa nativa. E vou usar para escovar os dentes dele. Estamos enchendo, completando a caixa d'água. Porque nesse espaço que a gente ficou aqui, tem uma torneirinha bem fácil. Então, completando a caixa d'água, a gente já vai seguir para São Miguel do Gostoso. Bom, agora é hora de ir embora. Por último, a gente abaixa o teto. Vivaldo já está lá dentro, ela já vai abaixar. Pronto. Agora é modo viagem. Pronto. Colocando os parafusos, que isso é fundamental. Né? Essa rotina aqui é... Toda vez que vai sair, cacombe. É. Abaixa-se o teto. Uma vez aconteceu a gente sair com ele erguido. Ainda bem que não tinha nada para... Já saímos com ele erguido. Uma vez. Lá na... Nossa, nem lembro mais onde. Lá de aconteceu a Batalha dos Guararapes. No Pernambuco. Nossa. É mesmo. E já estava com a placa, né? Muito bem. Deixar a porta. Cadê? Vamos tirar para as nossas amigas. Mar... Vamos lá. Vamos lá onde está o farol agora. Olha lá. Vamos até lá no farol. Vamos lá. O quilômetro 1 da BR-101. Estou caminhando para o zero, né? É. Agora é o exemplo. Pronto. Chegamos no quilômetro zero no início da 101. Em Touro. Em Touro. BR-101. São Miguel era gostoso para onde nós vamos. A Praia do Caranguejo. O monumento. Ao início da 101. Que até onde você vai até o Rio Grande do Sul. Ou chega bem perto. Então atravessa o Brasil todo. Está bem. Não dá para ler nada. Aqui começa a BR-101. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. Está lá. O que eu falei. Está aí. Aqui começa a BR-101. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. A extensão é quatro mil setecentos e sessenta e cinco quilômetros. É isso aí. Mais um quilômetro zero que a gente chega na nossa viagem. E daqui vamos para o Farol. Farol que é o mais alto. Farol que é o mais alto. Na América Latina. Cuidado ali galeião. É mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos a pé até lá. Posso ir. Descida. Descidinha. Um pouco aqui mesmo. irimão. Marina do Brasil. Resto alto. Aqui está o Marcelo Calcanhar. Fechado. Marinha do Brasil, Rádio樹 Mo usual. E lá está o maior farol da América Latina, é o que dizem, não fui verificar, vamos tentar chegar mais perto, tem um caminho aqui, vamos ver se dá. Olha, acho que esse é o melhor ponto, melhor distância que a gente pode chegar desse farol. Muita areia para cá e depois que tenha se cercado, a área deve ser estreita aí da Marinha. Então eu imagino que não beba a gente passar daqui, não fica só esse registro, só esse registro mesmo, do maior farol da América Latina, é bem alto. É isso aí. BR 101, quilômetro 1, agora nós vamos encontrar esse amiguel gostoso. Olha, bom dia, olha onde nós amanhecemos hoje, olha só. E eu acabei perdendo a hora de ver o sol nascer. E aí